Nós estamos diante de uma pandemia contra a qual não há solução ideal, que seria a vacina. O que há são soluções possíveis, entre elas o isolamento social. Essa pesquisa que revela que 76% dos brasileiros apoiam essa política de isolamento traz à tona uma questão de enorme relevância que deveria preocupar todo mundo. Tomado pelo seu comportamento, o presidente Bolsonaro tomou gosto pelo comportamento de alto risco. A implicância do Bolsonaro com o apreço do Ministério da Saúde pela ciência, pela medicina, potencializa uma estonteante tendência do presidente para a autodesmoralização. E você nota pela pesquisa que as pessoas querem enxergar no presidente um líder. As pessoas não querem, a maioria não deseja que ele renuncie, a maioria enxerga nele a legitimidade de presidente. Só que o presidente abusa dessa tolerância. Muita gente está empenhada em chamar a atenção do Bolsonaro dentro e fora do governo. Hoje mesmo eu entrevistava o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Ele elogiava o Mandetta, o que não quer dizer muita coisa, é a opinião dele sobre isso. Mas ele disse que tem a expectativa de que o presidente ouça a área científica, a área técnica do seu próprio governo, e não edite aquele decreto que ele ameaçou editar, determinando a abertura do comércio nos estados que adotaram o isolamento social. E fica muito claro na entrevista que o Barroso me concedeu, que se vier o decreto, ele vai ser derrubado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, os alertas soam também no pedaço sensato da equipe de auxiliares do presidente. Mas isso parece que agrava a situação, porque o Bolsonaro demonstra uma incapacidade atroz de resistir a esses seus impulsos autodestrutivos. O presidente parece flertar com o suicídio político. Chamar sua atenção agora, nesse momento, tem contribuído para agravar a situação. A cada novo pronunciamento, a cada contato do presidente com o cercadinho do Alvorada ali, ele vai oferecendo farta matéria-prima para as críticas ao seu comportamento. E quanto mais se critica o presidente, mais ele fica desmoralizado e incapaz de resistir aos impulsos autodestrutivos. O Bolsonaro está impondo à sua presidência riscos insondáveis. Mas não se deve dizer isso em voz alta, porque aí mesmo é que o presidente vai tocar fogo às próprias vestes. Então, nós estamos vivendo uma situação muito curiosa, estranha mesmo. Porque o presidente tem um ministro super bem avaliado, a política implementada pelo Ministério da Saúde dele é aprovada pela maioria esmagadora, quase oito em cada dez brasileiros apoiam o que o Ministério da Saúde está fazendo. E o presidente está contra isso. E quer derrubar o ministro que implementa essa política. Isso tem um nome, e o nome disso é suicídio político.